Olá, pessoal! Sabemos que a segurança das crianças no trânsito é prioridade para todos os pais. E a escolha da cadeira certa é fundamental para garantir essa segurança. Na Tuti Baby, oferecemos uma variedade de cadeiras para carro. E elas são projetadas especialmente para atender a necessidade tanto de tamanho quanto de idade. Vamos conhecer algumas delas. Começando com a poltrona Atlantis, ideal para crianças com peso entre 9 e 25 kg. Ela oferece não apenas segurança, mas também conforto com seu tecido acolchoado e 3 posições para reclinar. A poltrona Nina é perfeita para crianças de 9 a 36 kg. Toda robusta, é revestida com um tecido macio, protetores acolchoados para o ombro e apoio de cabeça com 8 níveis de regulagem. Nossa cadeira Versace é realmente versátil e acompanha o crescimento da criança, atendendo o peso de 9 a 36 kg. Tem encosto e protetores super fofinhos, uma escolha inteligente para acompanhar o desenvolvimento do seu filho. A cadeira Triton 2 é projetada para crianças de 15 até 36 kg. Ela utiliza o cinto do automóvel e possui apoio de cabeça ajustável em 7 posições e apoio de braços acolchoados. Por último, mas não menos importante, temos a cadeira Delta, adequada para crianças de 15 a 36 kg. É uma opção com o melhor custo e benefício e instalação super prática. É isso pessoal, independente da fase em que seu filho está, estamos aqui para garantir que ele viaje com conforto e segurança. Quer saber mais sobre as nossas poltronas e cadeiras? Visite nosso site. Até a próxima!